Música Então, bom pessoal portuguinário, sejam bem-vindos aqui para um novo episódio da nossa série de forças, aqui à procura do Zequinha Estamos aqui hoje na aldeia dos nativos, aquela que tem os dinamites, para quê? Para estar aqui a fazer uma construção, que é para interligar a nossa base e esta aqui Isto aqui vai ser o início, eu vou construir na nossa base, deixar já prontinha Que aqui, eu acho que é aqui nesta aqui, se não me engano Não, é procurar aqui, porque eu sei que ela está aqui Quer ver? É esta aqui Mas, deixa ela virada Exato Para lá Assim, e alta Isto aqui, já vai levar aqui muito tronco Quanto é que é que vai levar? Aqui vai levar 60 ticos, mais 91 de madeira Agora vamos lá então, na nossa casa Que é para, estarmos já a concluir o de lá Para estar aqui, vir aqui a fazer isto aqui Vai, vai ser aqui uma construção grande mesmo, abusada Mas, vai valer a pena, pois nós, depois Vamos E eu marquei mal Porque para ali, é a entrada da caverna A nós tem que, cadê? Cadê? Cadê a nossa casa? Está ali para baixo Temos que vir aqui trocar E já agarrei tudo o que havia aqui para agarrar Aqui na aldeia dos nativos Que era aí o dinamite, a coca-cola E, cadê? 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 Ah, apareceu aqui Já dropou aqui mais, mais pano Que nós, nós temos até pouco pano Nem, nem é que tenhamos muito Pois, agora deu certo, eu acho Não, vamos ter que tirar Para estar aqui a deixar Com a entrada direitinha Virada mais ou menos lá para a nossa cabana Que é para facilitar Aqui, cadê a nossa casa? Está ali em baixo E nós vai rodar aqui mais um pouco É isso, assim aqui, mais ou menos Vamos deixar aqui Mais ou menos no meio E erguer aqui alto Está É 93 Agora ficou mais alto um pouquinho Porque eu quero estar aqui Depois interligando aqui as duas Para facilitar mais aqui A movimentação pela ilha Para não apanharmos aí tantos Trouxas e assim Depois vou ter que estar a limpar o terreno E tirando aí essas árvores Que estejam bem a atrapalhar Ou assim Ah, estamos aqui com a nossa espada Do xing-ling E cansou Ah, diabo Eu já estive lá a estocar madeira Para nós fazermos essa construção E eu até pensei que era mais Eu estoquei cerca de Ou mais de 200 troncos É muita, muita coisa Vim-me lixar de lá com uns nativos Que aquilo Sabe como é? Chatos como tudo E Um bagulho Que aquilo são Chatinhos Mesmo aqueles Vagabundos Querem agarrar mais aqui Oh, trouxa Olha Atacamos a empurrada E deu certo Viram, viram? Para caçar coelho Não é preciso cá Estar a fazer armadilha Nem nada Basta estarem aí Correndo aí atrás do coelho E ataca a empurrada E com a katana Só é que vai Estou aqui a procurar Aqui a ver Se eu tinha aqui mais troncos Mas não sei o que é que eu fiz a eles Vamos então aqui começar E pá Este trouxa aqui Bebe mais coca-cola Do que eu Mas o que é isso? Oh Ah, já ia dizer Quero ver as nossas muralhas Ah Já marquei ali A nossa muralha interna E Destraí aqui Se fosse um trouxa aí Já ia ficava colado mesmo Vamos então aqui construir Vamos Então É para lá Portanto Nós vamos construir ela aqui Vou só dar aqui uma pausazinha Que eu peguei a desligar o Facebook Que esqueci Já voltamos Bem, regressamos aqui novamente Vamos então aqui Estar aqui fazendo Aqui Temos que rodar isto Para lá Espero que fique certo Senão nós vamos ter que fazer aí Outro pelo meio Aqui E olhem só aqui Quanta madeira Tenho aqui estocada aqui Olhem ali Bastante mesmo E é só isso aqui Vai que vai Vamos aqui então gastar E Bugou Bugou Quer dizer Durante a noite Que eu preciso ter o isqueiro na mão Se pega uns troncos Ele esconde-se A sério Isto aqui E vou também aqui mostrar Nós vamos tentar Terminar aqui esta construção Já neste episódio Depois eu vou Mostrar aqui Como é que nós vamos fazer aí A parte de cima Vou também pedir a opinião de vocês Aqui E Demorou muito para eu constituir o estoque Mas olha agora Como é que isto aqui está indo aqui Ó É só É só deixar ir vendo a madeira Né Olha só Opa Aqui De 93 Muita coisa mesmo Aqui Opa Já estão aí mais dois vazios Pois é É só continuar a juntar Eu não sei Deve ser aí um bug E sempre que Abro aqui o meu jogo As madeiras voltam quase todas a crescer Aqui juntinho à nossa casa Daí eu sei Mais fácil É aqui pegar a madeira Digam-me aí nos comentários Se com vocês é a mesma coisa Aqui Continuar Aqui então Aqui é a nossa construçãozinha E Não vai gastar tronco de todo lado Não tem problema Isto vai mesmo gastar e vai Aqui pegamos tudo E olha só A ver se não vem Se não vem mais nenhum trouxa Aí a chatear nós Hoje Eu só não quero É fazer uma coisa Quando for colocar a última coisa Estar lá do lado Dentro aí Dessa construção aí Que aí Vai complicar Aqui continuar Já colocámos quase mais de metade Eu fiz aí a conta Eu tinha Como é que era? Acho que era 18 Vezes os 7 troncos Que leva cada um Dava um 100 E qualquer coisa Daí eu construí 20 E Não sei bem a certo Como quantos ficou Mas Vai que vai Eu não soube o matemático E não Portanto Olha lá Já fui procurado Mais de metade Esta maneira Que nós vamos ter aqui Vai chegar Do lado dos nativos Eu vou fazer mesmo Em offline Depois interligo Junto com vocês Depois claro Vê se não buga Aqui não bugou Deu sorte Opa Eita Aqui continuar E vamos precisar Muito, muito, muito Stick mesmo E olha só 63 Já Só vai que vai 65 Vai pegando aí mesmo De todo lado Eu só acho que vai ser A minha má conta Aí a nossa madeira Eu só acho Não tenho a certeza E Não Ah porra Bugou aqui o bagulho Coisa chata Isto Quando buga Desbugou Já já Quase 70 Continuar Como é óbvio Vocês estão-me a pedir aí Para eu trazer aí Mais vezes Aquela série Com os inscritos Daí Entrem lá no TS Que o IP vai estar aí Na descrição Que é para combinar Para ficar mais fácil Passa aí também No canal Top Gamer Eu vi no outro dia Participei da live Daí Do Forrest Ajudem lá Escrevam-se lá Nós também estamos aí Para iniciar aí Uma série Em conjunto aí No Forrest Farming Já estamos A pensar bem De o que vai ser Estamos aqui Quase aqui a terminar Forrest vai ser Farming em princípio Também E outras aí Nós estamos aí A pensar Trazer aí Juntamente com vocês Ora sai episódio No meu Ora sai episódio No canal dele Assim Andam as pessoas E inscrevem-se Em ambos os canais Para acompanhar aí A sériezinha Foi 89 já E continuando Então Agora aqui Vai terminar Vamos aqui só ver se já dá Para tirar aí uma soneca E já dá Vamos aqui tirar então Uma chastra E já demos aqui Uma soneca Vamos aqui beber Uma alga Está mesmo O deserto Está aqui a alga Ó gente Puta que pariu Estamos ficando aí Sem água Deus quer que venha aí Vamos ter que fazer A dança da chuva E vou ter que tirar daqui A catapulta Catapulta Não está a dar certo Ali Vou ter que arranjar aí Um sítio bem melhor Para construir Ainda não sei bem A certo onde Mas Olhem ali Eu Depois ao final Quando finalizar o vídeo Vou Continuar lá Arrumando os troncos Agora já abri mais espaço Aí Falhou Aqui Deu certo Fico continuando Aqui E ali a tampa ali Temos ali mais uma panela Só que Nós não tem Olha Olha Agarramos aqui E agarramos aqui Mais uma erva E temos que Tirar ali Uma bucha Lá na nossa fogueira Eu esqueci de comer Vamos ver Nós já está com 116 No total Entre as duas Construção Está aí Já uma chinada Aí Outra chinada Aqui neste Não deu certo Ah Mas nota-se logo Nas vistas aí Vai ficar Mesmo Top Em princípio Vou estar a ir Fazendo aí Mais uma base Aí Não sei ainda Aonde Eu andei lá Uma explorada Em offline Em offline Salve seja Foi lá Quando eu participei Na live Do Top Gamer Eu descobri lá Um sítio Muito Muito bonito E Ah Um sítio Muito Muito bonito Eu vou tentar Echar aqui No nosso servidor Também Ver se dá certo O próximo episódio Aqui da nossa série Vamos ver se já temos Isso aí Colocado Vamos à procura Da nossa cabine Do avião Que Eu tenho Já Já eu encontrei Eu somente Marquei ela Para eu saber Mais ou menos Onde ela está Foi um vídeo Que anda aí Dá uma explorada Aí sozinho E Temos que ir mesmo Comer gente Se não é que não tem Ver aqui uma coca Uma tototola Para dar energia Se de nós não tem E vai que vai Diga aí nos comentários Se estão aí A gostar da nossa série Do The Forest Dei ideias Para a construção Da nossa base Nós agora Por enquanto Já posso passar Lá no meio Aqui Eu acho Que não preciso 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 Não tenho ali nada Aqui Deu certo Aqui é só acender E continuar Lembro Aqui que mesmo É uma lagartixa E olha só Estou com 17 Flares Falta a nossa pistola Pano Eu tenho 232 Aqui notas Eu estou com 239 Dólares Moedas 155 Medicamentos Estou com 6 Fora os que eu tenho Ali guardados No armário Apenas tenho 14 Para eu estar aí A fazer o arco Aqui a flecha Pilhas Pilhas Acho que são duas Mesmo Uma katana Aqui tem material Para coisas Aqui os dinamites Os desenhos Lá do nosso filho São dois Por enquanto Esta lista aqui Ainda não sei O que é Para fazer Ah Para descobrir Passageiros Eu acho Sim Vamos tacar A porrada Aí nisso Ah Não deixa queimar Então aqui Estou com 11 Para fazer aqui As armadoras Que se faz assim Juntam aqui Muito osso Juntam o pano E está feito É só fazer A seguir O mesmo processo Eu acho que Esta aqui Não vai dar Para fazer Não Faltou Um osso Mesmo Aí Placas E crânios Digam que eu devo Estar aí Fazer com estes Crânios Também A atrapalhar A corda Estamos com 3 Aqui Folhas 1415 E esta resina Aqui Para compor A muralha 186 Como é que era A primeira tecla Ah Deu igual Não tem problema Eita Deu certo Vamos então Estar aí Continuando Quero aqui Nossa espada Do Xing Ling Xing Ling Não é nada Contra Xing Ling Mas é que a palavra É engraçado Aí falar O Xing Ling Não leva a mal Não deixa aí O dislike Só por causa disso Se for não Vem no canal Esquecem Inscrever-se Aí no canal Não se esquecem De apoiar Aí os vídeos Dando aí o like E continuando Então Aqui Os trabalhos Que eu prevê Para hoje Aqui Nós vai ter que acabar Mesmo que fique Um pequeno maior Não tem problema Vocês já Me têm pedido Várias vezes Para fazer Episódios Um pouquinho maiores E está aqui Um correntão Andei a procurar Por causa Puta merda Sete Estiques Vamos aqui Então Continuando Váter nesta Daqui Compensa Porque Ganham Dois em um Ganham Um stick E ganham Folhas Para A fogueira Fogueira Casa Primeira casa Tudo Não é Cada um Escolhe Fazer Com as folhas O que quiser E Bucu Aqui Estamos Já com Dez Stiques Vamos lá Então Colocar Na nossa Barraca Barraca Não No nosso Observatório Penso que Seja um Observatório Corrijam-me se Estiver aí Errado Mas eu Acho que Sim Vai que Vai Vamos aqui Então Dar aqui Continuidade Dois carrinhos Que eu tenho Aqui De madeira Para transportar Madeira Diego Deu certo Era bem assim Que eu queria dizer Mas deu certo Não é E Falta Outro Tanto Cacete Bem Quando eu estiver Quase aqui A terminar Eu volto Aqui Para nós Finalizar Aqui A construção E Voltamos Já Para Regressarmos Estamos Quase Quase Mesmo A terminar Aqui Então De Colocar Os Stiques Que Cortar Mais Uma E Tá Vamos Indo Então Aqui Sete Stiques Que eu já Tenho Aqui Na Minha Poça E Está Aqui Dar Uma Legzinha Trouxinha Ah Sua Leg Marota Que Isso Cai Fora Conseguimos Então Com Mais Dez Stiques Estamos Com Eu Querer Arranjar Aí Um Monte De Árvores Mesmo Juntinha E Botar Para Lá Dinamite Aí Ia Dar Gosto Mesmo Ai Que Agora Assustei Aqui Pensei Que Já Tinha Destruído Eu Ali Vou Se Calhar Deixar Aqui A 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 Acho Que O Carrinho Pois Aqui Não Vai Passar O Problema É Esse Por Isso Vou Deixar Esta Abertura Assim Vou Estar Com Completando Com Alguma Armadilha De Corda Do Género Desta Aqui Eu Até Desarme Ela Sem Eu Querer Mesmo E Há Pocato Tinha Um Bocado Quando I A Procura Destas Coisas Eu Não Encontrei Boca O Mesmo Aí Bem Completamos Nós Ficamos Lá De Lá De Fora Como Eu Previa Não É Agora A Corda Vocês Vem Ao Livro Vem À Parte Aqui Das Decoração Aqui Utilities Não Sei Que Aqui Aquela Bandeirinha Para Marcar Aqui É O Arquiflecha Que Mais À Frente Nós Vamos Estar Fazendo Digam Como É Que Eu Vou Encontrar Aqui Este Pincel Aqui Aqui É A Panela Para Nós Encontrar Aquela Resina Para Compor Aí As Coisas Que Estragam E Nós E O Que Nós Querem Esta Aqui Daí Vocês Penduram Ela Lá Em Cima Assim E Vem E É Só E Está Feita Então Aqui A Nossa Construção Zinha Olhem Só A Vista Que Nós Têm Aqui De Cima Nós Conseguem A Vistar Bastante E Está A Vida Aquela Névo Marota Vamos Então Aqui Sair O Pá É Está Um Pouquinho Vulgado Aí Mas Não Tem Problema Vamos Aqui Então Continuar É Aqui A Nossa Casinha Que Nós Completamos No Último Episódio É Pena Não Ter Um Contudo Save Game Mas O Que É Nós Vamos Fazer Aqui Vamos Agarrar É Aqui Daqui Vamos Aqui A Segunda Não Não É Aqui Também Não Não Se Está Certo Ah Não Não Dá Fica Muito Alta Mesmo Aí É Aí Essa Escada Que Eu Queria Colocar Mas Se Essa Não Dá Nós Vamos Aqui Experimentar Então Outra Não Opa Cadê Ah Esta Aqui Mesmo Pronto Então Tentar Deixar Aqui Certinho Aqui E Aqui Eu Acho Que Deu Certo Aqui Eu Acho Que Sim Aqui Vamos Logo Então Tentar Fazer Vamos Já Já I Levar Mais Uns Toquinhos Aqui Oi Bo Bo Aqui A Nossa Casinha E 14 Tu É Doido Moleque Tanta Coisa Oxi O Poder Nós Veio Bem Prevenido E Com Muita Madeira Aí Senão Nós Tava Fudido Mesmo E Continuar Então Os Trouxão Eu Experimentei Aqui Fazer O Tal Objeto Olha Ali Fica Bugado Ainda Olha Nós Consegue Subir Aqui Na Casa Em Último Recurso Nós Consegue Descer Aqui Mas Agora É O Homem É O Mágico Aqui Passa Pelo Meio Da Madeira E E Vai E Foge Era Boa Dá Para Entrar Dentro O Cofre Temos A Ver Se I Pela Ilha Algum Cofre É Só Mesmo Para Quando Está De Noite Nós Não Molharmos Que Aí Nós Coro O Risco De Morrer Congelado E Aí Esse Um Problema Né O 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 Falta Um Menos De Metade Já Mais Dois Mais Algumas Três Ou Quatro Viagenzinhas E Nós Vai Completar Então Aqui Para O Chequer Pois Bem Se Eu Não Gostar Mais A Frente Ou Se A Casa Se Mover Eu Vou Ter Que Arrumar Um Jeito De Fazer Isso Também Quero Estar Fazendo Uma Coisa No Mar Uma Construção No Mar E Ainda Estou Pensando Como É Que Eu Vou Fazer Isso Mas Nós Vai Ter Que Tentar Não É Tentar Não Custa Falta Mais Uma Viagenzinha Uma Para Lá Para Cá Para Nós Terminar A Nossa Passadeira Para A Casa Da Água Mais Dois Tronquinhos E Esta Construção Bem Bonitinha Lá Nos Trouxas Vai Facilitar Bastante Na Autora De Pegar Dinamite Que Nós Bota Em Cima Da Passadeira E Corre E E E E E E Gente Bugra E Casa Não Mesmo Assim Está Muito Mais Fácil De De Prosseguir Do Que Andar Só Dentro Da Água Não É Bem Estou Finalizando O Episódio Por Aqui Espero Tenham Gostado Daí Dicas Para Os Próximos Episódios Em 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 Of Vou Terminar Aqui A Parte De A Muralha Já Andar Diz Isso Não Sei A Quanto Episódios Mas Aqui Eu Já Colotei Aqui Acrescentei Mais Alguns Até Aqui Há Água Eles Não Entram Para Há Água Portanto Para Facilitarem Mais Coloquei Aqui A Escada Não Só Tenho Que Pular Aqui Depois Passa Rápido Bem É Isso Espero Tenham Gostado Do Nosso Episódio Acabou De Gastar Estamina Agora Se Aparece Um Vagabundo Arrombado E Nós Não Consegue Matar Não É Mas Bem Se É Novo No Canal Não Esquece De 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 Like Não Mata Falhou Pos Escritos E Ajuda Divulgando O Episódio Se Gostaram E Nós Vamos Tentar E Deu Deu Certo Aqui Vamos Tranquilo Aqui Mas Não Passa Vou Tocar Um Dinamite Aí Toma Porrada Aí Mas Bem Solta Aí O Like Compartilha Nas Vossas Redes Sociais Que Ajuda Bastante Aí E A Nós 688 Inscritos Se Não Me Engano Hoje A voz Está Falhando Muito Opa Mas Bem Vemos No Próximo Episódio E Até A Próxima E Fui